Olá pessoal, tudo bom com vocês? Mais um vídeo aqui neste canal e hoje vídeo de Dupi. Ai gente, eu adoro fazer esses vídeos de comparação baratinho com gringo. Ai gente, amou! Hoje a gente vai comparar, gente, essa paletinha nova da Ruby Rose, a Blaze & Glory. Olha essa paleta aqui, com esta aqui, a Stonet Vibes da Urban Decay, minha gente. Quer ver essa comparação? Quer ver ela nos olhos? Quer ver se vale a pena comprar uma ao invés de outra? Então, vem comigo, não esquece de deixar o seu like, se inscrever aqui no canal, Me siga lá no Instagram pra ver muitas makes e compartilhar esse vídeo com todo mundo. Então, sem enrolação, vamos lá! Bom, minha gente! Ruby Rose lançou mais uma paletinha. E assim, mais uma paletinha que é parecida com uma paleta gringa. Normalmente são as da Huda, da Colourpop, já tem uns vídeos aí no YouTube rolando, comparando, né, essas paletas. E essa aqui não podia ser diferente, não é, minha gente? A Blaze & Glory. Vou chegar aqui perto de pra vocês, olha. Ela é super bonita, acartonada, olha só. E aí, a hora que você abre, ela tem estes tons aqui. São duas sombras, duas sombras não, são três sombras mates, olha. Três sombras mates e o resto é toda metálica, olha que coisa linda. É uma metallic eyeshadow. Ó, vou mostrar bem de pertinho pra vocês. Olha que cores lindas! Mas aí, falar, ai, Manu, é parecido. Não é parecido não, gente. Pera que eu vou mostrar pra vocês a paleta gringa que ela foi inspirada. Inspirada! Essa aqui, gente, da Urban Decay. Olha, você chega perto, ela até reflete. Isso aqui é a embalagem, isso aqui é a caixinha, tá? Vou mostrar pra vocês aqui como ela é. Olha, é Urban Decay, né, gente? É cheio das embalagens. E olha esta paleta aqui. Olha a embalagem dela. Uuuuuh! E por dentro, gente, ela tem espelho. E ela é assim. Olha lá! Olha como é essa paleta, gente. Três sombras mates e o resto é cintilante metálica, né, na verdade. Olha lá! Olha isso! Minha gente do céu! Nada se cria, tudo se copia. É isso aí. Bom, vamos lá. Vamos fazer swatches e mostrar pra vocês. Vamos ver se elas são mesmo parecidas, se tem pigmentação, se brilha tão quanto. A Urban Decay é conhecida pelas sombras muito pigmentadas e de cores diferentes. Será que a Ruby Rose conseguiu copiar também a textura, o brilho, a pigmentação? Vamos ver isso agora. E agora, prepara para os swatches da primeira fileira. Olha isso, minha gente. Gente, vocês conseguem ver de diferença em alguma coisa? Nem eu. Olhando assim de longe, dá pra ver, gente, que a pigmentação das paletas é muito parecida. De verdade. Pigmentação, ó, igual. Sério. Tem uma pigmentação muito legal. Pelo menos no braço. Depois eu vou passar no olho pra gente ver qual é que é. É, calma. Eu sei que pigmentação a gente testa aqui, ó, nos olhos, tá? Assim como a cor também. Mas, vendo aqui na minha mão, ó, vou tentar chegar pertinho pra vocês. A primeira fileira é da Urban Decay. A segunda fileira é da Ruby Rose. Então aqui é Ruby Rose e aqui Urban Decay. Gente, vocês conseguem ver diferença? Não tem. Gente, tá difícil de mostrar a beleza dessas sombras aí na câmera, tá? Porque elas brilham demais. A pigmentação, como eu disse, é muito igual. O brilho, gente, é parecido também. Fundo de cor, tudo parecido. O que eu vejo que é um diferencial é que a paleta da Ruby Rose, que é essa parte de baixo aqui, o pigmento é mais grosso. Então, na hora que você passa, você não vê aqueles brilhinhos de cores diferentes, igual o da Urban Decay. Tanto que na paleta, a gente vê que existe um pouco mais, é, dessa parte branquinha, sabe? Desses pigmentos assim, ó, mais clarinhos, mesclados. Estão vendo que tem umas bolinhas branquinhas? E isso dá toda a diferença na sombra, né? Porque daí fica um brilho mais bonito. E a da Ruby Rose tem, mas ele é mais misturado, ó. Ele não é aquele pedação de brilhozinho, sabe? Da partinha branquinha. Você consegue perceber isso? E aí, a hora que você passa, ela fica um pouco mais... Deixa eu ver se consigo mostrar pra vocês, ó. Ruby Rose. E aí, aqui, ó. Eu também passei de um jeito bem cretino, né? Ó. E esse aqui é o da Urban Decay. Vou mostrar pra vocês aí, ó. Ó o brilho. Ó o brilho disso aqui. Maravilhoso, gente. Vou passar a segunda fileira aqui pra vocês verem. Vamos comparar agora. Agora, pasmem. A segunda fileira, gente. É linda demais. Muito linda. Mas tem diferença, sim, nas tonalidades e no brilho. Olha só. Eu mudei até a posição das sombras aqui pra ficar melhor pra vocês verem. Parece igual aí? Parece. Ruby Rose, nesse caso, é mais pigmentado do que o da Urban Decay. Achei um pouco mais. Essa segunda aqui, ó. Igualzinho, gente. O brilho. O azul. De ambas as paletas. Eu achei que na paleta ele é mais bonito do que no swatch. Fica um azul metálico. Mas lindo também, pra quem gosta de sombra azul. Essa sombra roxinha aqui, ó. Ele é um clarinho roxinho. No caso da Urban Decay, o brilho é roxo. É um furta cor. E no caso da Ruby Rose, ela já é mais roxinha. É um lilás, assim. Sabe? O fundo de cor dela já é um lilás. Essa cor aqui, eu achei que foi a mais diferente. Que é a... Deixa eu ver o nome. Bronze Baby, na Ruby Rose. E Meditate, na da Urban Decay. Ela é um pouquinho diferente, gente. Vocês conseguem ver aqui, ó. Da Urban Decay, ela é um pouquinho mais clara. E da Ruby Rose, ela é mais escura. É um bronze mesmo. E essa última, que eu achei que era mate. Ela não é mate, gente. Ela tem uma cintilância. Parece mate na paleta. Mas ela é cintilante. Essa aqui, ó. É um tom meio beterraba. Berinjela. Ai, gente. Vocês se entendem. É tipo um roxo bem escuro. Olha só. Olha essas cores. Meu Deus, gente. Pigmentação topíssima. E vamos aplicar, né, minha gente. Porque não vale de nada ficar só fazendo swatches. Quero usar uma sombra, assim, mate. De fundo. E depois passar a brilhante por cima. Como eu estou com um look preto. Com essas peças lindas. Que eu vou deixar no Instagram da loja. Aqui embaixo pra vocês. Que é a Semi Joia SPP. Olha que lindas essas peças, minha gente. Super combina com essa paleta. Stunned vibes. Olha que lindas. Então a gente vai fazer uma make super bonita. Um olho bonito só pra testar algumas dessas sombras. Porque eu tô chocada com... Sério. São muito, muito, muito parecidas. Muito, gente. Gente, então vamos aplicar. Gente, eu vou fazer um olho mais simples, tá? Eu vou passar esse Exceeded. Que é esse marrom aqui. Em toda a minha pálpebra. E também vou fazer a mesma coisa com o Winsdome. Winsdome, acho que é assim que fala. Da paleta da Ruby, tá? Então já peguei pincéis diferentes aqui. Pra fazer isso, né, minha gente. Pra não usar o mesmo. A paletinha da... Da Urban Decay, gente. Ela tem... Como fala? Tem espelho. Então eu vou usar o espelho dela. Já estou com o corretivo na pálpebra. E vou passar aqui. Ela esfarela bastante essa sombra, viu, gente? Da Urban Decay. Bastante mesmo. Eu vou passar em toda a minha pálpebra móvel. Subindo o côncavo aqui e esfumando. Uh! Estão conseguindo ver aí, gente? Estão gostando desse cenário? Ai, não me decidi ainda o que eu quero fazer aqui. Então a gente vai improvisando aqui nesse canal. Não é mesmo? Ó, vou esfumando. Super pigmentado. Você não precisa passar muito. Que já fica pigmentado essa sombra. O meinho, ó. Vou deixar ele um pouquinho sem sombra. Pra gente depois vir com um brilhão aqui no meio. Ficar um pouquinho mais claro. Esfuma bem. Vou pegar também o Antídoto. Vou pegar o Antídoto. Antídoto. Que é essa aqui, ó. Pra esfumar. Pra ajudar a esfumar o marrom. Com o mesmo pincelzinho. Esse é o A26 da Macrylã. Ó, pra dar acabamento aqui. Não vou puxar gatinho nem nada, gente. Vai ser mais arredondado. Ó. Sem puxar muito. Gente, as sombras do Urban Decay são mega pigmentadas. Eu gosto muito. Porque você não precisa de muito pra esfumar. Olha só. Maravilhoso, né? Ó, meu Deus. É muita facilidade. Vou marcar um pouquinho mais o côncavo. Porque eu já não tenho um côncavo muito marcado, né? Então, ó. Afundo um pouquinho só seu pincel. Pra marcar o côncavo. Agora, minha gente. Eu vou pegar e vou fazer a mesma coisa com a da Ruby Rose. Vou pegar um outro pincel. E vou passar essa sombra aqui, que é o Winston. Eu acho que é isso, gente. Vou passar aqui. Vou pegar esse meu espelhinho. Porque da Ruby não vem espelho. Também esfarela igual o do Urban Decay. Não quer dizer nada pra mim também. Só que é uma sombra macia. Vamos tirar essa aqui e vamos aplicar. Ó. Vou virar pra cá pra vocês verem. Minha gente. Olha só. Ficou bem bonito, né? A da Urban Decay é um pouco mais fácil de você esfumar a sombra. Eu achei que você esfuma muito mais rápido. Já a da Ruby, eu notei que se você vem com muita sombra, ela dá uma manchada. Sabe? Demorou pra eu conseguir esfumar ela. Mas gostei bastante também. Achei que ficou bem bonita. A da Ruby Rose, gente. Eu achei o tom do marrom. Apesar que no swatch, na paleta, ser bem parecido. No olho, eu achei que ela ficou um pouquinho mais quente do que o da Urban Decay. Olha só. Eu achei que ela tem um tomzinho um pouco mais quente do que esta aqui. Agora, do brilho, gente. Eu tô muito em dúvida. Porque são brilhos incríveis. Lindos. Eu queria passar até com o dedo. Porque acho que vale muito a pena a gente testar isso aí. E... Ai, gente. São várias sombras maravilhosas, né? Mas eu acho que eu vou passar essa Bloodstone. Que é, gente, um verde meio besouro. Sei lá. Explicar pra vocês. Olha só. Ela é um fundo marrom com brilho lindo. E aí eu queria passar ela em cima, sabe? Tipo, mais pro meio, na verdade. Acho que eu vou fazer isso, gente. Então, ok. Esse lado é da Urban Decay. Já tá passando errado. Ó. Vou passar aqui pra vocês verem. Com o dedo. Esse tipo de sombra, gente, eu falo pra vocês. Eu prefiro aplicar com o dedo. Porque vem muito mais brilho. Ai, que brilho lindo. Meu Deus, minha gente. Meu céu. Olha o brilho disso. Olha. A da Urban Decay, gente. Fica com partículas soltas. A da Ruby Rose não fica. Não fica com tantas partículas soltas. Ixi, vou ter que passar com o pincelzinho, gente. Ó, pra dar uma espalhadinha no brilho. Porque da Urban Decay eu passei, já veio os brilhinhos. Vou mostrar de pertinho aí pra vocês. Olha só, gente. A Urban Decay, ela tem uns brilhinhos. Fica os brilhinhos, ó. Todo, sabe? Parece que ele esfuma bem esses brilhinhos. Aqui é mais uma sombra metálica, ó. E ela não fica, sabe? Ela não espalha os brilhinhos bonitinhos. Não que seja feia a sombra. Mas ela não tem aqueles... Aquela coisa, aquele brilho que a gente se gosta, entendeu? É uma sombra metálica. Vou passar um pouquinho do verde. Ó, esse aqui. Vou passar ele aqui também. Só mais no comecinho. Nossa, menina. Olha que lindo. Ó, esse tá sem bruma, sem nada. Só pra dar mais brilho. Nossa, que lindo esse brilho. Meu Deus do céu. Agora eu vou passar o da Ruby. Vamos ver qual é que é o verde. Aqui ficou lindíssimo, gente. Vou pegar bem a parte que tem uns branquinhos aqui no da paleta da Ruby. Ah, uuuh, olha esse brilho. É um metalizado super bonito, mas não espalha tanto os brilhinhos também. Igual eu falei pra vocês, ó, como fica mais marcado do que esse. Vou tirar o excesso aqui, ó. E vou tentar esfumar esse verde. E na parte de baixo, eu vou passar a mais escura com um pouquinho desse dourado aqui no cantinho. Que a gente tá audaciosa aqui. Então eu vou passar esse third eye. Esse terceiro olho. Que é essa cor aqui. Beringela metálica. E depois eu vou passar esse aqui, gente. No cantinho. Porque eu gosto de brilho. Vamos lá. Urban Decay. Vira pra cá. Tá um tal de vira pra cá, vira pra lá, vira pra cá, vira pra lá. É difícil, hein, Manoel? Ai, que sombra linda. Meu Deus. Só pra dar um brilhinho. Lindíssima. Ficou bem brilhante. Colorida. E pode não fazer sentido essa make? Pode. Mas a gente tá testando. Esse é o objetivo do vídeo, né? Testar. Ai, gente. Que lindo. Olha essa sombra. Que linda. Ui, posso passar aqui. Ai, o brilho dela é lindo, hein? Bem bonito. Mas parece que ela não tem a partícula de glitter, assim, sabe? Que é um glitterzinho. Olha só. Que linda, gente. Eu tô com o cabelo preso, gente. Tá muito calor aqui. Mas olha só. Ruby Rose. Urban Decay. Olha lá. Olha só essa make. Coloquei só um cíliozinho aqui no finalzinho. Olha que linda que ficou, minha gente. Troquei o batom. Coloquei um batom um pouquinho mais nude pra combinar. O que vocês acharam? Vocês acharam que ficou parecido? Que eu achei. Achei que ficou bem parecido. Só a questão do brilho. Que é um pouquinho diferente, né? Que as sombras da Urban Decay tem um pouquinho mais do que da Ruby Rose. Mas, sinceramente, minha gente, pelo preço, é só isso o diferencial. A embalagem, né? Que é a embalagem da Urban Decay. Ela é toda chiquetosa, né, minha gente? Olha, ela é toda em relevo. Toda brilhante. Tem espelho. É pesada, né? Aqui, eu não tô conseguindo achar, gente. Quanto vem? Doze sombras. Cada uma tem 0,85 gramas. Deixa eu ver. A da Ruby Rose. É... Oito sombras contendo 1,45 gramas cada. E as sombras mate, 0,98 gramas cada. Ou seja, gente, vem mais na da Ruby Rose do que na da Urban Decay. O peso da Urban Decay é na embalagem da paleta. Olha só. É importante, porque você compra muito mais sombras, né? Então, 50 versus 400. E aí? É o contrário, não é mesmo? Aqui, ó. O que vocês acharam? Eu achei belíssima essa make. Olha só. E aí, minha gente? Vocês gostaram desse vídeo? Gostam de vídeos de dupes? Se gosta, já deixa o like se você não deixou no começo do vídeo. Se inscreve aqui no canal. Ativa o sininho pra ser notificado dos vídeos. E também me segue lá no Instagram, né, minha gente? Conta aqui pra mim o que você achou desse vídeo. O que você achou das comparações? Se você tem a paleta ou da Urban Decay ou da Ruby Rose. Ou se você quer adquirir, não é mesmo? Se eu te ajudei na decisão de adquirir a paletinha Blazing Glory da Ruby Rose. Um super beijo pra vocês. E até o próximo vídeo. Tchau!